E a louca dos pincéis ataca novamente, misericórdia. Oi, oi, gatonas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu vim trazer... O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais uma novidade da dona Macrylan, né? Que eu entrego o meu dinheiro assim, ó, fácil, fácil. Na verdade, já tem um tempinho que lançou e, finalmente, eu resolvi comprar porque o negócio só anda aumentando, anda aumentando. E eu peguei e falei assim, não, eu tenho que comprar antes que fique mais caro ainda. Então, como vocês veem aí no título do vídeo, eu estou dizendo que é a nova coleção, né? Um dos últimos lançamentos, pincéis linha Performance. Olha só, meninas, quantos pincéis! Então, se vocês querem saber como são esses novos pincéis da Macrylan, qual a proposta deles, continue assistindo o vídeo, mas, como sempre, pra não perder o costume, eu peço muito pra você se inscrever no canal. Caso você não é inscrita, seja muito bem-vinda. Já dá um gostei agora, Diniz, pra depois vocês não esquecerem. E também compartilha esse vídeo com suas amigas, porque pincéis de maquiagem, quem é que não ama, né? E também é um item necessário que a gente tem que ter pra poder o quê? Usar nossas makes. Então, bora lá! Como eu falei pra vocês, já tem um tempinho que a Macrylan lançou, né? São os pincéis Performance. Tá todos aqui embalados, porque eu quero mostrar pra vocês como realmente vem cada unidade de pincel, né? E esse pincel é o quê? Eles são pincéis daquela linha mais, digamos, sofisticada, né? Ele, como o próprio nome diz, é linha Performance, composto por 17 pincéis. Tá até caindo aqui. E o primeiro pincel que eu vou mostrar pra vocês, ele é indicado para pó. Ele é a referência 01. Ele é oval. Aqui ele fala que é autêntico e original, tá? E esse pincel, meninas, ele tem cerdas de nylon, tá? Ó, todos vêm nessa embalagem. Além dessa embalagem, vem esse protetor aqui, ó, de cerdas, que é muito, muito bom. E esse pincel, ele é o quê? Ele não é aquele redondinho, ó, como vocês podem ver. Vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês. Olha só, ele não é totalmente redondinho. Ele é achatado. Ele é oval. E como vocês veem, ó, tem bastante cerdas. Cerdas super macias, ó. Posso puxar aqui, ó, bastante, que não vai sair cerda nenhuma. Aqui na frente, vai refletir um pouquinho, mas aqui vem escrito Macrylan e a referência 01. Pincel 02 também veio nessa casezinha, ó. Esse pincel, ele é a referência 02. Ele é um pincel profissional, cônico, para pó e contorno. E ele vem com essa proteçãozinha aqui, ó, da rede, tá vendo? E como eu falei, ele é indicado para pó e contorno. O próximo é esse daqui, é a referência 03. Ele é um pincel cônico para iluminar. Também veio com a proteçãozinha. E olha só que pincel perfeito, meninas. Super macio mesmo. O pincel 04. Ele é indicado para contorno também. Ele é daqueles cortes chanfrados ou na diagonal, como vocês preferirem. Ele também veio com essa proteçãozinha. Cerdas também de nylon. Olha só que perfeito. Achatadinho também. Muito lindo, meninas. Muito macio. Eu gosto desse tipo de pincel para passar blush também. Pincel 05. Ele também, ele é um kabuki chanfrado. Ele é indicado para base. Ele veio também com essa proteçãozinha. E assim, meninas. A Sephora, se eu não me engano, tem um pincel nesse mesmo formato, ó. Não é aquele kabuki reto. É um kabuki na diagonal. As cerdas são super fininhas. E como vocês veem, são bem macia mesmo, ó. Perfeito para deslizar a base no rosto, ó. E se vocês tiverem dúvida para que serve o pincel, geralmente está escrito aqui atrás, ó. Aqui, ó, desse lado. O pincel 06. Ele também é indicado para base. Ele já é aquele kabuki tradicional. Novamente, vem com a proteção. Ele é reto. Ele é denso, mas na medida certa, ó. Ele não é duro e também não tão mole. Esses pincéis kabuki tem que ser na medida certa. Eu sinto que as cerdas dele são bem macias. Que já ajuda bastante a não marcar a base, né. Esse é a versão 06. O pincel 07. Ele é indicado também para iluminar. Esse daqui, ele contém cerdas naturais, tá. Muito macio. Ele também é achatadinho aqui, ó. Bem perfeitinho mesmo. O oitavo pincel, ele também é indicado para iluminar. E ele também é de cerdas naturais, tá. Também veio uma proteçãozinha. Bem fininho. O nono pincel, ele é de precisão para contorno. E a cerda deles é de nylon. O décimo pincel, ele é arredondado. Ele é indicado para sombra. E ele é de cerdas naturais, ó. Bem macio. O décimo primeiro pincel, ele é de precisão para sombra. E as cerdas dele é de nylon, tá. São cerdas sintéticas. Curtinho e bem preciso, ó. Dá pra sentir que ele é firme. Na hora de a gente fazer um cantinho mais trabalhado. O décimo segundo pincel, ele é indicado para esfumar. E ele é de cerdas naturais. Também tem uma proteçãozinha. O décimo terceiro pincel, ele é indicado para precisão, para esfumar. Ele diz que é um pincel cônico. E as cerdas dele também é naturais. Só que como vocês veem, já é mais clarinha as cerdas, ó. O décimo quarto pincel, ele é indicado também para esfumar. Fazer um esfumado de precisão. A cerdas deles é de nylon. O décimo quinto é um pincel lápis, indicado para esfumar. E a cerdas dele é natural. Bem firme, ó. O décimo sexto pincel, ele é um pincel para delinear. E a cerdas dele é de nylon. E por último, o pincel chanfrado, que ele é escova. Ele é aqueles pincéis duplo que eu amo, da Macrylan. Em cima, ele tem um corte na diagonal, ó. De cerdas sintéticas, aqui em cima. E embaixo, uma escovinha que eu amo, meninas. De verdade. Se vocês tiverem a oportunidade de testar esses pincéis duplos, são maravilhosos. São práticos, ó. E esses são todos os pincéis dessa linha Performance da Macrylan, ó. Quase a minha mão não cabe de tantos pincéis que tem aqui. E o que eu posso falar para vocês de início. São 17 itens da coleção, né? Mas vocês podem ver que tem pincéis meio que repetido, né? Vamos supor. Tem esse kabuki aqui, que ele é reto. E tem esse kabuki aqui, que é na diagonal. Então, você pode escolher, pode optar por um deles, né? O qual que você acha melhor de estar aplicando base. Pincel para pó. Tem esse daqui, que ele é achatadinho, como eu mostrei para vocês, né? Eu acho que esses pincéis achatadinhos, eles são perfeitos. Que o pó, às vezes, não fica tão concentrado. Apesar que esses pincéis, hoje eu uso mais para estar varrendo o excesso de pó. Porque eu ando aplicando pó com esponja. Eu acho que a base fica mais bonita com a aplicação da esponja. E também tem o pincel cônico, né? Que aqui vocês podem estar aplicando abaixo dos olhos, né? Concentrar um pouquinho de pó. Mas pincel, eu falo para vocês que não é regra. Vocês adaptam como vocês queiram, como vocês gostarem. Pincel de iluminar, vocês viram que tem dois tipos, né? Tem esse daqui, que é a referência P03. Eu acho que vai dar perfeito para fazer. Aquele iluminado bafo. Tem esse daqui, que é de cerdas sintéticas. Que está saindo uns pelinhos, mas acaba sendo normal. Tem esse daqui também, que ele é achatadinho e mais largo, ó. Cada pincel que eu passo no rosto, eu falo, esse eu vou gostar. Esse eu vou gostar. Na verdade, já estou gostando de tudo, antes mesmo de estar usando ele na prática. Esse pincel aqui, que é de contorno. Já não sei se vai dar certo, ó. Porque o contorno vai ficar bem. A não ser que seja um contorno líquido. Porque é só fazer o risco. No caso, eu já usaria esse kabuki aqui para contorno. Para esfumar o contorno. Que, olha só. E ficaria perfeito. Tem esse daqui chanfrado, que também fala que é para contorno. Dá sim para contorno. Porém, vou usar para blush. E o restante de pincéis são para esfumar, fazer detalhes, né? Eu posso falar para vocês que são pincéis, assim, de extrema importância. Para você poder fazer uma maquiagem completa. Porque eu falo para vocês que tem os pincéis essenciais. Pincel para aplicar sombra. Pincel para esfumar, ó. Esse pincel aqui de esfumar mais longo. Tem aqui um mais de detalhes. De precisão. Para aplicar sombra, eu já falei, né? Esse pincel aqui de delinear, meninas. Misericórdia. Me parece que esse daqui é babado. Sabe aqueles delineados que as gringas fazem? Eu acho que vai dar para fazer com esse pincel aqui. E o pincelzinho de escova, né? Que não tem tanto segredo. Vocês sabem que eu amo esses pincelzinhos. E assim, meninas. Todos esses pincéis, eu vim trazer aqui somente a primeira impressão. Vai falar para vocês. Comprei esse kit, acho que foi no Shopee. Estava custando R$195,00. Meio carinho, mas aí joguei uns cupons lá e acabou saindo um pouquinho mais barato. Só do fato de eu estar pegando nele, sentindo aqui a qualidade. Eu vejo que valeu sim a pena. Porque pincel, meninas, dura muito. Se vocês tiverem cuidado, a higienização correta, dura muito. Olha só. É muito pincel. Que quase não cabe aqui na minha mão. Então, se você quer saber como que é a minha... Os carros de som hoje aqui estão misericórdia. Então, se vocês querem saber como a maquiagem vai ficar usando apenas esses pincéis, já me dá um like aqui, que eu sei que vocês querem esse vídeo. E eu venho trazer o mais rápido possível. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, não saiam de inscrever no canal e deixar um like, que é muito, muito importante. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!